Oi gente, tudo bom? Só eu aqui de novo! É o seguinte, hoje eu vou ensinar a fazer um pão de queijo sem ovo. Pra quem não gosta de ovo, como é o meu caso, que não gosto de ovo, não como ovo, então vai ser uma receita excelente. Mas antes, deixa o like e vamos nos inscrever. Vamos lá? O que é que nós vamos colocar? Ó, povilho ao dedo, queijo ralado e creme de leite. Vamos colocar no povilho duas xícaras. Uma xícara, duas xícaras de povilho azedo. Uma caixa de creme de leite. E duas xícaras de queijo ralado. Isso vai ficar uma delícia! O nosso pão de queijo. Uma essa receita fica maravilhosa com essa mulher linda a fazer. Ei! Vamos lá! Uma o ponto da massa é esse aqui. Esse é o ponto da massa. Aqui a nossa bolinha de queijo. Vamos botar pra assar. Quando estiver pronto, aí eu chamo vocês pra ver como quiser. agora eu vou colocar no fogo. Vamos abrir as portas da esperança! a outra vez, mais outra vez, a outra vez, o que que é isso? Nosso pão aqui, ó, tem que comer no mundo pra ver como tá delicioso, eu passo só um pouquinho do ponto, mas o gosto tá maravilhoso! Vou dar meu filho pra ele provar, pra mostrar pra vocês como tá gostoso. Se você gostou, dê seu like! Música 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 Música